Eu sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu Calado No dia em que me disse sim Juramos um amor Sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continua em mim crescendo Esse desejo louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor Recomeçar Com o dia em que me disse sim Juramos um amor E desejo louco de te amar E desejo louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor Recomeçar 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 Reеров Recomeçar 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 Relusion Obrigado.